Vem dançar com eles, vem dançar com eles Aqui não tem caô, só chegar e ser feliz Vem dançar com eles, aham Vem dançar com eles, aqui não tem caô Só chegar e ser feliz Eu já tô cansada dessa ideia de assim Eu não tô de mimimi, fale o que quiser e ligo Meu cabelo não é duro, ele é craspe muito lindo Vou passar a minha visão, tá incomodado comigo? Vem dançar com eles, vem dançar com eles Aqui não tem caô, só chegar e ser feliz Vem dançar com eles, aham Vem dançar com eles, aqui não tem caô Só chegar e ser feliz E não venha com esse papo de mulato moreninha Só pra tá com muito orgulho, minha coroa é de rainha Vem dançar com eles, vem dançar com eles Aqui não tem caô, só chegar e ser feliz Vem dançar com eles, aham Vem dançar com eles, aqui não tem caô Só chegar e ser feliz Eu já tô cansada dessa ideia de assim Eu não tô de mimimi, fale o que quiser e ligo Meu cabelo não é duro, ele é craspe muito lindo Vou passar a minha visão, tá incomodado comigo? Vem dançar com eles, vem dançar com eles Aqui não tem caô, só chegar e ser feliz Vem dançar com eles, aham Vem dançar com eles, aqui não tem caô Só chegar e ser feliz E não venha com esse papo de mulato moreninha Só pra tá com muito orgulho, minha coroa é de rainha E não venha com esse papo de mulato moreninha Só pra tá com muito orgulho, minha coroa é de rainha Maurício Que rainha Vai Puta 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 Uhul Volê Oh E aí É Não tem identidade? Se tem A língua Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas O que é identidade?